É o meu rio, não atravessou não. É o meu rio, não atravessou não. Mulherzinha, peraí, relaxa. Ai, meu rio, não pode tomar. Ai, meu rio, não pode tomar. Ai, mulherzinha, ai. Ai, não. Ai, não, não. Eu me desculpe na outra. Não, 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 não. Olha o programa, eu tô ouvindo. Não, não, não. Como é que você disse que não dói? Não dói isso tudo, não. Não dói, não. Não dói. Então, pronto. Ai, dói, dói. Dói, mulherzinha, eu tô com que dói, porque é dói. Dói, meu fiado, marinho. Minha não disse nem ai.